Bom dia, minha gente! Como vai você? Espero que esteja todo mundo bem na santa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele abençoe, proteja, guarde, livre e defende todo o mal à sua vida, à sua casa e à sua família. Amém! Quero já, desde o início do vídeo, pedir pra você deixar um joinha que vai me ajudar bastante, tá certo? Não vai me enricar, mas vai ajudar meu vídeo a impulsionar. E se você puder compartilhar, já agradeço de coração. Se for novo por aqui, se inscreve pra não perder nenhuma das loucuras da Eva Brito, tá certo? E você que assiste todos os meus vídeos, muito obrigado! Que Deus em Cristo abençoe a sua vida grandemente, sempre! E muito obrigado de coração, minha gente! Hoje estarei mudando muita coisa no meu jardim. Quem gosta, né, aqui de assistir o meu jardim e a minha luta diária, fique à vontade. Já é umas sete e meia, mais ou menos, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver a hora. Não consigo não, minha gente. Mas é umas sete e meia, sete e quarenta, né? Oito horas ainda não. Já limpei casa, já limpei as varandas, já alimentei os animais todos, porque são seis cachorros, nove gatos, fora as galinhas, os porcos, tudo. Já fui lá, já ajeitei tudo. Ajeitei a casa, ajeitei varanda, ajeitei cozinha lenha, areei as panelas, guardei as vasilhas, a cozinha tá um brinco. A casa tá cheirosa, agora vou pro meu jardim. Eu quase não durmo ontem à noite, meu braço já tá doendo. Quase não durmo ontem à noite, ansiosa, porque o meu esposo meteu a enxada pra cima lá no meu jardim, tirou todo o mato, tirou as plantinhas que eu queria e as que eu não queria também. Porque ele é assim, minha gente, não pode pedir a ele pra podar as plantas não, porque ele quer logo é destruir tudinho. Então agora tá, agora pela manhã, eu vou organizar lá o que der pra me organizar, vou estrumar as que ficou, vou replantar as rosas do deserto no chão, que perigo. Pedi a Deus que guarde minha rosas do deserto, eu tenho umas quatro ou cinco mais ou menos, mas vai dar certo, em nome de Jesus. E gostaria que você me acompanhasse se você puder e quiser também. Seja muito bem-vindo e muito obrigada. Até já, viu gente? Vou descer. Tô aqui com um saquinho de lixo, ó, pra colocar o lixo que tiver por lá, porque segunda-feira o caminhão passa e hoje é quinta-feira, dia 16 de novembro. Bora lá? Olha só, minha gente, como ficou o meu jardim. Quem tá acostumado a ver, isso aqui é tudo cheio. Cheio, cheio, cheio. Só que tinha muito boa noite, que é essa plantinha aqui, ó, de várias cores. Só que aí, né, tava seco, tava feio, não tava legal. Tomara que não dê direito do doutor, essa que eu botei um louvorzinho, que eu só sei fazer as cores louvando. E aí ele teve que tirar, tirou logo tudo, eu fiquei ali no pé dele o tempo todo, ele arrancou umas que eu gostava, mas deu certo. Eu vou replantar. Vou podar aquela amarelinha ali, vou podar essa daqui, vou colocar aqui na frente as rosas do deserto, vou abrir mais o arco sem ele saber. Vou molhar aqui essa terra pra fofar o chão, porque é seco. Esse barro é tão seco, minha gente, que as plantas só faltam sair do canto. Tem umas aqui que tem três, quatro anos, essa daqui, ó, que tá aqui, ó, essa. Essa aqui tem, acho, uns três ou quatro anos. E a pobrezinha não sai de sair, ela cresce muito, mas é um barro vermelho seco. Eu tenho que ajeitar, tenho que fofar essa areia, tenho que botar estruno. Aqui desse lado eu andei por duas mãos ali, coloquei ali pra replantá-las, tá? É, aqui o caminho tava muito sufocado, a gente nem subia, tá vendo o batentinho? Aquelas que tão ali no deserto, ali em cima, eu vou colocar aqui no chão. E seja o que Deus quiser, vou ver se dá certo, né? Mas continua bonito, né, minha gente? Diga mais se tá bonitinho. Ah, gente, a primeira vez que a minha mangueira tá colocando, é a primeira vez que eu vou mostrar pra vocês. Olha o tamanho, olha o tamanho da manguinha. Essa daqui é novinha, aí tem umas lá em cima, não sei se dá pra vocês verem. Mas tá colado de pendurada. Tem duas. A mamãe disse que tinha 11, mas não tô vendo, não. Ainda tem flor aqui colocando, se Deus quiser vai dar certo. É a primeira vez que coloca é assim mesmo, fraquinho. Gente, agora eu tô sozinha. Minha mangueira foi pra casa da sala que passou uns 15 dias lá, porque o menino vai precisar tirar carteira e lá, vai ficar mais perto. Vai dar direito de doutorado nesse vídeo, minha gente. Vocês tão ouvindo? Oi, YouTube, por favor, me ajuda, aquele lado ali também tá precisando de uma podação linda pra me ajeitar. E tudo, ainda por Natal, o piscina tá ligado, minha gente. Vala-me, Deus do céu. Também que não gasto muita energia dessas coisas, não. Tá só pra dizer ali é o que, João. Vou já desligar. Então, minha gente, me acompanha aí, eu agradeço de todo meu coração você que tá comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. seca. Aí a gente renova, tem que renovar. Dia de renovação. Aqui. Meu filho, vai pra lá, Chicó. A Lucinéia. Lucinéia. Mãe de três. Lucinéia, mãe de três. Tem um cachorro chamado Chicó. Eu acho tão bonito esse nome Chicó. Coloquei no meu também, Lucinéia. Olha que coisa linda. Eu pudei aqui e plantei ali. Essa daqui também é seu nome. Essa daqui também é prima daquela vermelha, mas é um vermelho fechado. Ela não abre. É só o botãozinho. Aqui a nossa palmeira. Uma das palmeiras. Aqui a outra palmeira. Ali do outro lado tem outra palmeira escondida. Ó, fiz um monte de mudinha dela. Um monte. Aqui vai crescer, vai pra cima, vai ficar bonito e sol. Tá aqui outra palmeirinha. Mais um cajado de São José amarelo. E a gente tá mostrando tudo aqui pra vocês. Tá aqui, ó. Dessa daqui, eu tenho três tipos dela. Tenho ela flocada cor de goiaba e tenho dela nesse mesmo jeito. Cor de goiaba também aqui embaixo. Ai, gente. Que coisa mais linda aqui é. Bredo. Acho que é Bredo o nome. Tem várias cores dela, mas ultimamente só tô com essa. Já tive um monte delas. Mas morreu um sol quente. Essa daqui bota um cachorro de flor. Coisa mais linda, minha gente. Mas infelizmente hoje, ó, só tem essa. Tem um monte de botãozinho pra abrir. Essa daqui é a riso de criança. Eu conheço, né? Como assim. Riso de criança. Dessa daqui, eu tenho dela rosa e tenho dela vermelha. Essa daqui é a rosa. Tão linda, minha gente. Sou paixona das minhas plantinhas. Ai, Jesus. Essa daqui, eu não sei o nome, mas faz parte da minha história. Eu brinquei muito com essas plantas. Aí pegava ela assim fechada e pipocava na testa. Tia Cândida só faltava me matar. Hoje eu entendo o problema da tia Cândida. Afinal, a tia Cândida já faleceu. Aí eu papocava essas bichinhas tudinho e ela brigava comigo. Hoje eu entendo. Porque se tirarem uma pra papocar, o grito é grande aqui em casa. Tia Cândida, meu Deus. Ai, Jesus. Brigou tanto comigo com o carradíssimo. Olha aqui como tá essas espadas de São Jorge, minha gente. Dessa daqui, é... Aqui eu tirei o cajado de São José amarelo e coloquei aqui, ó. Vai encher, viu, gente? Olha como tá linda aqui. Essa daqui é aquela mesclada. Não sei se vocês já viram. No inverno falta flor, mas no verão... Olha como é bonita. Não sei se tá dando pra ver. Aqui ela é pink. Eu amo essa daqui, que é pink, minha gente. Aqui é ao lado das frutíferas. Mas tem ela. Olha como é linda. Aqui tá saindo semente de todo jeito. Tem dois cores de semente aqui dela que eu vou plantar lá fora, no quintal de fora, lá perto do viveiro. Olha isso. Aqui é semente, minha gente. E nasce, viu? Bota semente, que é uma beleza. Aqui é um pé de azeitona. Ah, ceriguela. Eu já tô louca pra comer. Vou até ver se tem umas inchadinhas aqui escondidas. Tem, minha gente, olha. Olha o tamanho da bichona. Quem gosta de comer assim? Eu, minha gente, amo comer desse jeito, inchadinha. Tá escondido, porque se o menino ver, já era, como tudinho. Olha o carro. Hum, tem um monte. Hum, hum. Uma delícia. Olha isso, gente. Isso não é bênção. Se eu for passar o dia todo mostrando ceriguela, eu passo o dia todinho aqui. Aqui é só por aqui, viu. Quem não sabe, já viu, sabe, porque tem um monte de planta. Ah, cheio de coco seco. Vai fazer cocada? Vai subir, que eu ia subir. Olha o carro de São José Amarelo. Ela é muito cheirosa, minha gente. Ah, que perfume gostoso. Aqui mais palmeirinha daqui, arbaixinha. Aqui é bola de prata. Não tá saindo nenhuma flor. Tá botando um botãozinho aí. Aqui é minhas rosa menina, que tá enganchada no espinho. Elas são brancas, pink, rosa bebê com branco, rosa. É muito linda, né, minha gente? Olha, não gola o sol. Rosa bebê e rosa pink. Nessa daqui só tem mais branca, só tem essa mais rosinha. Aqui tem um monte pra sair, um monte, um monte aqui, ó. Esse galho tá cheio. Esses aqui eu tirei um galho do cajado de São Jorge, como é o nome disso aqui? Meu Deus, pado de São Jorge. De uma cor e outra outra eu vou botar na sala. Ficou essa rosa do deserto aqui? É a simplesinha. Ela botou muita flor, achava, tá cheio de bichinho. E esse boa noite, minha gente, eu amo. Sou apaixonada. Aqui tem um pezinho de planta vivo, que tá vestido de vermelho. E aqui, minha gente, me esqueci desse negócio ligado ainda, meu Deus. Olha essa boa noite, como é linda. Olha isso, gente. Que perfeição. Calma de Deus. E aqui em cima ficou assim. Fiz algumas mudanças também. Coisa linda, né? Brinco de princesa. Olha isso, gente, de cacho. Amo. Aqui em cima fiz umas mudancinhas, tirei algumas coisas do lugar. Andei mexendo em algumas coisas. Olha que lindeza. Aqui tá tudo floridinha. Olha que lindo, gente. Ela é branca, pink. Essa daqui também é pink, mas reflocada. Eu coloquei amarela, mas não tá saindo, não. Tem amarela aqui dentro também. Sei como é que vai sair. Ali também tem um jardinzinho que precisa ser limpado. E aguada. Aqui a piscina tá só a graça. Vou colocar cloro hoje. Amanhã eu vou esfregá-la todinha, pra no outro dia colocar o clarificante, que ainda não entenda. Vou mandar comprar. É coisa linda. Olha como tá aqui. Essa daqui é aquela flocada daquelas ali que eu te mostrei, vermelha, gente. Aqui os caras de São José tão muito lindos. E aqui é olhando de cima. Eu acho que eu vou lá pro outro lado pra mostrar uma rosa vermelha que tá. Eu acho isso lindo, gente. Vamos aqui do outro lado pra eu mostrar pra vocês como é que tá por aqui. Aqui é aquela também, só que é simples, ó. E a folha dela é branca, com verde. É aquela que eu mostrei pra vocês. E essa daqui é vermelhinha. Tem bola de... Não, tem flor de Natal ali que já saiu. Saiu em agosto. Não, em setembro. Ó, gente, já tá ficando feinha, bichinha. Mas saiu aqui já toda espatalada. Elas são gigantes, essa é rosa. E aqui eu acho isso lindo, só não sei o nome. E tá desse jeito, minha gente. Já vou me despedir de vocês. Aqui tem espirradeira, pink. Olha a cor dela. Uma lenda e cheirosa. Aqui temos o romã. Pra dar e vender. Já quero me despedir de vocês, agradecer a presença de vocês. Ali tem um monte de acerola pra me apanhar, minha gente. Só não tô aí com coragem agora. Mas olha como tá. Só mais isso, gente. Prometo, olha isso. Tudo pra mim colher. Ó, que benção. Olha o tamanho dessa acerola. Uma benção. Gente, muito obrigada por estar comigo. Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês. Que nunca falte nada na casa de vocês. Que Deus em Cristo abençoe, proteja, guarde, livre, defenda de todo o mal. Lá está uma graviolona. Cadê? Lá está, lá está. Cadê, minha gente? Tá vendo? Enorme essa, viu? Um beijo de luz, minha gente, no coração. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida grandemente. E até a próxima, se Deus quiser.